Olá, bem-vindo ao programa de televisão mais inclusivo do país. Neste espaço, trazemos histórias de pessoas com deficiência. Unir-se a nesta edição, o impacto da Covid-19 em empreendedores com deficiência e seus colaboradores na província de Maputo. Trazemos também o clamor de pessoas vivendo com albinismo para uma sociedade mais inclusiva. Saiba mais sobre estas e mais notícias neste programa. Começamos o programa de hoje com as consequências da pandemia da Covid-19 para as pessoas com deficiência. Vamos na peça a seguir mostrar como pessoas com deficiência que decidiram empreender para sustentar suas famílias foram afetadas por esta pandemia. A pandemia da Covid-19 continua a trazer prejuízos para os investidores nacionais. A empresa Fibrador Coxinho, localizada na cidade da Matola, é um exemplo. Já não há movimento. Por dia conseguimos arranjar um carro ou dois. Antigamente nós conseguimos arranjar dez, doze, mas agora não conseguimos fazer nada. Aqui no serviço tínhamos tido um bocadinho de movimento, mas agora com o coronavírus o movimento baixou. Só vê um e outro, vejam quando. Ficamos uma hora de trabalhar e sim. E o salário? O salário também baixou. Em vez do completo já saiu a metade devido ao coronavírus, porque não há movimento, não há dinheiro, não entra nada. Aparecia mesmo, aparecia muitos clientes, mas já agora com esse tipo de doença não há nada, já que está a andar. E mais ou menos por mês, quantos carros que apareciam, quantos trabalhos que apareciam? É pá, pelo mês nós conseguimos uns 70, 80, mas agora só anda talvez uns 5, 10, não anda nada. Fibrador Coxinho já tinha planificado abrir outra empresa na Matola Rio, mas devido à Covid-19 tudo parou. O processo que nós temos aqui, nem salário nem nada, não conseguimos dar, está tudo mal, não anda nada. Eu até tinha outro projeto de abrir uma oficina em outro sítio, naquela zona de matolaria. Está tudo parado, não há nada que está. O próprio salário para nós conseguirmos dar, não estamos a conseguir. Só primeiro tem que dar uns metade do valor daquilo que nós tentamos conseguir. Mesmo assim, aquela data combinada que o salário saia, já nem sai. A redução de número de clientes tem implicações diretas na vida dos colaboradores do febrador coxinho. Mesmo fazer racha de casa não consegue. Antigamente conseguia comprar saquinhos de cebola, batata, assim tinha que comprar por quilo, outras coisas já não conseguia comprar. Mesmo frango para comprar para casa não é fácil. Compre pedaço, não chega para a família em casa. E como é que é trabalhar com o febrador coxito? É bom, não tem problema. Quando é estresse, vai bater movimentos. Nós recebemos bem sem estresse com ele. Tinha uma obra em casa, tive que parar a obra porque já não há dinheiro. Até a alimentação também, algumas coisas tive que cortar e já baixei a alimentação também em casa. Como é que é trabalhar com o febrador coxito? É muito bom, muito bom. Aprendi muita coisa de lá até cá. Aprendi muita coisa. Já estou desde 2015 até cá trabalhando com ele. Alguma coisa aprendeu além de febrar? Sim, muita coisa. Além de febrar, aprendi a respeitar os outros, lidar com ele também. Sim, muita coisa. Tal como o febrador coxinho, Gimo Perdino e Nico Afonso, jovens empreendedores também se sentem dos efeitos da pandemia da Covid-19. Depois dessa situação na qual estamos a passar agora, o negócio mudou, abrandou um bocado. O fluxo já não é como vinha de antes. Mudou muita coisa mesmo. A clientela baixou muito. Acho que isso faz com que as pessoas fiquem mais em casa e evitam sempre sair. Nesse caso, tínhamos um estoque porque isto aqui nos médios de janeiro fecha, não tem licenças. Então, começamos a trabalhar agora no mês de abril. Então, abriram. A primeira carrada que eu fiz correu um bocado, mas esses dias estão um pouco parados por causa da pandemia, não tem muita aceitação. Mas, repá, tentamos fazer pouco por pouco. Sai um saco, dois sacos ali dessa maneira. Nico Afonso adquiriu parte dos seus bens vendendo carvão, mas com a Covid-19 tudo parou. Depois da lesão, de ter contraído a lesão, fiquei, olhei para os lados, vi que tem até outros negócios, mas não deram certo. E depois optei nesse negócio porque era viável para mim. É um negócio que, quando não anda, as coisas ficam bem guardadas, não apodrecem. Então, optei nesse negócio por causa disso. Como tinham me dado um pouco de dinheiro, investi, fiz um salão de corte de cabelo. Então, eu vi que aquilo ali não dava, porque estava me a meter em confusão, porque eu tinha que pagar mil, eu vi que não dá. Então, eu deixei. Então, quando eu fiquei, fiquei, fiquei. Pensei, veio alguém e me deu uma ideia de carvão. Então, experimentei o carvão nos tempos, do jeito que eu te disse, nos 2008. Primeira vez que eu fiz, eu vi que era rentável. Daí, eu abracei o negócio até hoje. E, do benefício da venda do carvão, o que tu conseguiste na vida? Muita coisa. Por quê? Por exemplo, essa casa, quando eu comecei, quando eu vi da África do Sul, com lesão, eu só tinha essa casa aqui. Era antes de ser rebocado. E, quando voltei, consegui fazer essa dependência, mais a outra. E a casa de banho não era de... Era uma casa de banho pecária. Então, consegui reabilitar a casa de banho. Isso tudo, estamos a falar, é o produto de negócio de carvão. Com o impacto da Covid-19 e empreendimentos de pessoas com deficiência, vamos ao primeiro intervalo. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência, ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, siga a risca das recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. O mês de junho é muito especial para as crianças, sobretudo as africanas. É que neste mês, duas datas importantes são celebradas nos dias 1 e 16, respectivamente Dia Internacional da Criança e Dia da Criança Africana. Na peça a seguir, veja a surpresa que tiveram as crianças com deficiência da Associação Luana Semeia Sorrisos. Celebrou-se a 16 de junho ocorrente o Dia da Criança Africana. Para comemorar a data, a cooperativa Luana Semeia Sorrisos presentou crianças com deficiência com produtos alimentares e de proteção contra a Covid-19. É um dia tão especial, mas depois é um dia que passamos de uma maneira também especial e diferente, comparativamente aos outros anos. Então, estamos a enfrentar esta pandemia, que infelizmente faz com que muitos de nós estejam dentro de casa ou em distanciamento. Mas depois, para nós, acaba sendo um dia também bonito, porque temos a vossa presença. Eu acho que não preciso dizer muito, vocês veem como as crianças estão a reagir, são sorrisos, não é? Que não acabam graças à vossa presença. Então, temos de agradecer-vos por transformar um dia cinzante como este, num dia de sol. O foco que nós trouxemos é mesmo para ajudar. Nós sabemos que, neste momento em que estamos a passar esta pandemia, muitas famílias passam necessidades. E é pouco, mas é o gesto que o município encontrou para reforçar este sorriso da cooperativa Luana junto das crianças. Por isso que trouxemos não apenas o material de conversação, como também algum produto alimentar. São, no total, seis crianças residentes nos arredores da cooperativa, uma vez que elas não necessitam de viajar de transporte público, expondo-se a risco do contágio da Covid-19. A oferta vai ajudar a aliviar algumas necessidades básicas destas crianças. Hoje, eu me sinto deselogida pela minha filha. É uma alegria imensa, minha filha. É tudo que Deus me deu. E, no dia de hoje, pelo que nós fomos oferecidos aqui na cooperativa Luana Semeia Sorriso, é uma ajuda que nós necessitamos dia a dia. Porque nós somos todos, nós somos mães com crianças deficientes. Então, nós precisamos de ajuda mesmo, de verdade. Então, muito obrigado pela essa ajuda. Faz diferença a ajuda para nós, que somos mães com crianças com necessidades especiais. Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado mesmo. O evento foi testemunhado pela vereadora de ação social da cidade de Maputo, Cidália Rosa, que enalteceu a importância de gesto de cooperativa para as crianças com deficiência e suas famílias. Por isso que todos estamos aqui, para agradecer, para encorajar, para motivar esta grande iniciativa de facilitar as mães poderem estarem com as suas crianças e não serem excluídas na educação. Se nós excluíssemos essas crianças devido às suas características particulares, hoje estariam dentro da casa, estariam anestesidas. Os poucos movimentos que constituem habilidades para elas realizarem, hoje não estariam a realizar. A vereadora falou também do papel da cooperativa na reabilitação das crianças com deficiência. Porque estão aqui, fazem terapia, fazem socialização com outras crianças, as mães com outras mães. Então, isto encoraja as mães com uma situação que, ainda que sejamos diferentes, todos são iguais, todos os direitos iguais decretados neste país para as crianças. Parabéns, queridas mães, parabéns mães da cooperativa Luana Selenha Sorriso e o Conselho Municipal, junto com a continuadora de hoje, A cooperativa, de fato, é uma daquelas que cria o sorriso para a criança, tal como a mãe diz. Então, por que nós nos juntamos a eles para reforçar esse sorriso, ainda que de forma diferente, um dia 16? Benilde Morana, diretora executiva da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, Encoraja a que se identificar com a causa a ajudar a estampar sorriso no rosto das crianças necessitadas. Nós, enquanto cooperativa, estamos a enfrentar algumas dificuldades porque as coisas já não correm como deveria ser por conta da situação. Então, podermos receber aqui algum apoio para as nossas crianças, para as nossas famílias, é gratificante e é muito bom. Então, só temos a agradecer-vos por terem-nos em mente, por terem-nos em pensamento, que nós também guardaremos sempre um pouco de vocês connosco. Ainda sobre a deficiência, pessoas vivendo com albinismo querem maior inclusão social. O apelo foi feito durante a celebração do Dia Internacional da Consciencialização sobre o albinismo. Pessoas vivendo com albinismo desafiam a sociedade a observar os direitos desta camada social. O apelo foi feito na cidade da Beira, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Consciencialização sobre o albinismo, celebrado a 13 de junho. Estamos neste lugar, apesar da pandemia que afinge a sociedade, encontramos-nos neste lugar, portanto, para manifestar aquilo que é a nossa preocupação em função das condições em que se encontra a pessoa com albinismo. É uma data, como todas as outras, que nós sempre saímos à rua, fazemos as ruas para poder manifestar aquilo que é, portanto, o nosso dia a dia. Um dos principais desafios das pessoas vivendo com albinismo é quebrar as barreiras e preconceitos sociais sobre o albinismo em Moçambique. E aí, às vezes, tem pessoas que tentam aceitar o albinismo em Moçambique, ou às vezes, na rua, e as pessoas quando passam, eles aliminam outros coxos. Eu, como mãe, sou suja, pai, eu te digo, não vou ficar triste, eles só me discutiu, deixa eu discutir, não é problema, eles acordam de Deus, eu não fiz ele assim. Na escola, primeiro, comecei a primeira classe, sim, eu não estou doido, e depois, comecei a primeira classe, sim, eu não estou doido. Então, quando começou, eu tinha ainda, perguntei, tudo, as próprias alunas, colegas dela, da turma, e sentavam pela vez, batiam, outros pisavam, outros giravam da carteira, e ela sempre tinha que deixar. A pandemia da Covid-19 é um dos assuntos abordados por organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência. A Lagos do World tem vindo a trabalhar com a Associação de Socios com Albinismo, que é a Doutes, a nível da província de São Paulo, e, tratando-se que estamos numa situação da pandemia de Covid-19, achamos que, nesse dia muito especial, oferecermos material de organização, assim como de proteção aos socios com albinismo, a nível da cidade da Venda. Vamos a mais uma breve pausa e voltamos num piscar de olhos. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingir-nos. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, siga à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Vamos, neste bloco, saber como funciona o Centro Ortopédico do Hospital Central de Maputo. Para tal, o nosso colega Abdul Ibrahimo conversou com o médico Levi Pinto, responsável deste centro e com o funcionário Endro Roça. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje estamos no Hospital Central de Maputo, concretamente no Centro Ortopédico, onde vamos melhor entender o funcionamento desta instituição, neste caso, neste departamento e desta feita. Vamos ouvir o que disse o diretor responsável deste departamento, Levi Pinto. Nós funcionamos como auxiliares daquilo que são as diversas áreas que existem na saúde. Estamos a falar aquelas áreas que têm problemas ao nível muscular, ao nível esquelético ou ao nível neurológico, através dos aparelhos que nós produzimos. O doente, muitas vezes, chega até nós através de outros serviços ou outros departamentos. Estamos a falar da própria medicina física e reabilitação. Nós, como participantes ao serviço de ortoprotesia, fazemos parte do departamento de medicina física e reabilitação, mas também trabalhamos com a ortopedia, estamos a falar com a neurocirurgia e muitas outras enfermarias, principalmente quando temos doenças internais. Aqui precisamos de alguns aparelhos para ajudar naquilo que é a sua estabilização ao nível das enfermarias. Depois temos ouvido como é que funciona este departamento do Estado Centrado no Puts, isto é, no centro ortopédico. Vamos falar com o Endro Cossa. Endro, vamos entender um pouco onde estamos aqui, pessoalmente, neste local. Onde estamos aqui? A primeira sensação de todos, é muito bem-vindo a gravar essa cara. Exato. Bom, aqui é o nosso. Esse, teríamos que ir ao início, que é o que passa na área de gestão do nosso sítio. Exato. Depois de serem profissionais dos aparelhos, eles vêm treinando. Também, antes mesmo de ser profissionais dos aparelhos, eles primeiro treinam aqui, e, claro, a marcha, treinam como andar com os auxiliares de marcha, pessoas canadienas. Exato. Andro, aqui onde estamos? Bom, esse é um dos setores, aqui chama-se sala de componentes. Como sabemos, nossos aparelhos, bom, temos essa sala, chama-se sala de gesto. Sala de gesto. Não vamos ficar muito tempo, como conseguem ver, é muito poluído, precisamos de gesso em pó, e precisamos de mais, de mais, de mais, para essa sala. Então, como conseguem ver, é um dos materiais que nós usamos, é gesso. Gesso em pó, misturamos com água, para poder fazer os nossos moldes. Então, agora, estamos a montar. Vamos, 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 vamos. Assim, já temos a prótese. Exatamente, hoje nós, só vou colocar um ver, que, essa é a randaria, então, como nós fazemos auxiliares de marcha, fazemos as moletas, axilares, fazemos moletas canadienas, fazemos andaria e vários. Temos aqui a sala de prótese, a sala de montagem de prótese. Vejo aqui, prótese já preparada. Exatamente, já tem várias próteses preparadas. Esta? Como conseguimos ver, essa aqui é uma prótese para um paciente amputado abaixo do joelho. Isso quer dizer que removeram a parte do joelho, então, é por isso que tem esse adaptador para poder dobrar. Tudo isso é feito aqui? É feito aqui. Amigo telespectador, hoje estivemos no estado central do Maputo, concretamente, no centro ortopédico, onde percebemos um pouco como funciona este departamento da reabilitação de pessoas com deficiência, onde aqui é fabricado e também preparados próteses canadienas, cadeiras de rodas, enfim, para as pessoas com deficiência. Para si, que esteve a nossa assinatonia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Vamos agora à aula de Língua de Sinais. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Proteja-se da Covid-19. Respeito o distanciamento social. Pode dizer sozinho? Proteja-se da Covid-19. Respeito o distanciamento social. Proteja-se da Covid-19. Respeito o distanciamento social. Proteja-se da Covid-19. Respeito o distanciamento social. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. O programa da TV Surdo desta semana fica por aqui. Com promessa de cá voltar daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.